A gente tem o tipo de VPN site-to-site, então site-to-site, lan-to-lan, é toda a mesma coisa, tá? É onde eu vou fazer com que uma ponta conecte a outra, de uma maneira segura, usando geralmente a internet. Já posso usar qualquer outro meio de conexão, mas geralmente é feito em cima de internet. Full mesh, imagina que eu tenha algumas unidades, então que nem nesse exemplo aqui, né? Eu tenho aqui spoke 1, 2 e 3 e tenho o meu hub. O que vai acontecer? Quando eu uso nesse recurso, todo mundo se conversa, sem ter necessidade de passar direto pelo firewall, por exemplo. Então, eu consigo fazer essa unidade conversar direto com essa, essa unidade conversar direto com essa, ou essa conversar direto com a matriz, com o meu hub. Agora, na star, o modelo star, modelo estrela, o que acontece? Eu tenho aqui uma conexão central, tenho o meu hub, eu tenho o meu firewall aqui. E aí, meus outros firewalls, como que ele vai acontecer? Para que esse comunique, por exemplo, com esse, ele é obrigado a passar pelo meu hub. Então, eu faço com que todas as conexões passem obrigatoriamente por um ponto central. Ou não, nem se comuniquem. Eu quero que só comunique da central com as filiais. Então, essa é a tecnologia que é utilizada. Depende, isso a gente faz muito, isso a gente configura muito, às vezes até via GSM, enfim. Mas a ideia é quando você tem uma rede muito grande, você quer garantir todos os acessos, enfim. E o que vai diferenciar esse acesso, tá ok ou não, é você prestar muita atenção. A questão de VPN, eu até pegando a experiência do suporte, o que a maioria dos chamados que eu pegava, era por falta de atenção, infelizmente. Às vezes você está muito pilhado ali, fazendo as configurações, e você não percebe que, às vezes, você colocou um IP errado, ou você configurou uma criptografia errada. Então, o legal é que você sempre preste muita atenção, né? Tenta evitar aí barulho, distração, na hora que você estiver fazendo uma configuração de VPN, porque a chance de estar errado é grande quando você não está focado. Então, preste muita atenção, que eu tenho certeza que as configurações aí vão estar funcionando corretamente, beleza? Tá, e aí, o tipo mais utilizado, né, que é o calor do momento aí hoje, todo mundo usando aí VPN, é acesso remoto, VPN RAS. O que é a VPN RAS? É a VPN cliente servidor. É a VPN onde? Você, da onde você estiver, então, sei lá, do seu celular, da sua casa, de um café, de onde você estiver, você consegue fazer uma conexão VPN no seu equipamento, óbvio, com a sua empresa, com aonde você quiser. Então, é uma conexão que ela vai ser feita de um ponto a ponto, né? Porém, no cliente servidor. Então, a ideia é que, geralmente, é uma conexão de um lado para o seu firewall, né? Para o seu servidor, né? Diferente da site-to-site, onde você consegue divulgar duas redes se comunicando, né? Então, vários equipamentos passando pelo mesmo túnel. Aqui, a ideia é que passe um equipamento apenas, beleza? Então, ali tem os exemplos, né? Enfim, da questão de VPN redundante. Aqui, a gente está falando de VPN LAN-to-LAN, então, a questão de redundância que eu consigo fazer. Não vou me atentar muito a isso, mas, ah, legal vocês verem a topologia, ó. Eu consigo fazer, né? Agora, voltando para VPN LAN-to-LAN, né? Eu tenho aqui, eu consigo fazer uma VPN usando link 1 com link 1 da outra ponta, link 2 com link 2 da outra ponta, por exemplo. Ou eu consigo fazer link 1 com link 1. Imagina que eu tenho uma unidade, eu tenho dois links de internet, na outra eu tenho um só. Então, eu consigo fazer uma conexão VPN. Agora, vai uma pergunta para vocês aqui, hein? A galera da parte técnica aí, ó. Link dinâmico. Eu consigo fechar túnel VPN, sim ou não? Sim, eu consigo, tá? Desde que... Só que, na hora que eu for fazer a configuração da VPN, eu tenho um diferencial. Uma das pontas vai ter que estar como aguardar, então, ela vai estar como aguardando a conexão. E a outra ponta, ela vai ter que estar como start, né? Como automática. Então, qual que é qual? O lado que tem IP fixo, ela fica aguardando. E o lado que tem IP dinâmico, ela vai ficar como iniciar a conexão. Por quê? Porque o IP dinâmico, ele sabe qual é o IP fixo, dali da ponta. Agora, o contrário, não. Então, né? Você tem que realmente estar fazendo a configuração do modo certo. Também já vi várias chamadas do pessoal configurar ao contrário isso. Então, é lógica, pessoal. É você realmente pensar, na hora que você estiver criando, fazer essa associação, né? Tá? Quem vai conectar em quem? Quem conhece quem? Então, vai ser mais fácil de você ter esse acesso aí. Beleza?